Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Tô sempre respondendo os comentários de vocês. Hoje, galera, tô aqui neste canal maravilhoso. O canal eu olhei quase se tá sendo um canal de trollagem. Tô trolando muito, porque do nada vem umas ideias de trollar, aí eu gravo, né? Gravo pra vocês, que eu sei que vocês amam uma trollagem. Eu sei que vocês conhecem essa trolladora de plantão, que eu adoro dar uma trollada. Mas enfim, hoje, o que vai acontecer? O Joãozinho tá vindo pra cá daqui a pouco, a gente vai gravar. Ele saiu daqui ontem à tarde, foi pra casa dele, dormiu na casa dele. Eu fiquei aqui e hoje ele vai voltar pra gravar. Agora deve ser umas 3 horas da tarde, ele deve estar chegando daqui a pouquinho. E eu pensei no seguinte. Ah, que né, a gente passou a noite separados e tal. Quem sabe eu recebo uma flor de alguém dizendo que adorou a noite ontem, que a gente curtiu muito a noite ontem, como se eu tivesse saído com uma terceira pessoa ontem à noite. E essa terceira pessoa se apaixonou e me mandou flores. E vai ser maravilhoso. Como tem os meninos aqui na minha recepção, eu já vou explicar pra eles, eu vou ir agora comprar as flores, vou explicar pra eles que depois que o João chegar, eles têm que tocar a campainha. E eu fiz assim, falei tocar a campainha. Enfim, é pá, tocar a campainha e entregar as flores. E aí eu quero ver a reação dele. Eu sei lá, não sei o que vou fazer. Mas enfim, bora lá que senão ele vai chegar e eu não vou ter ido no mercado comprar flores. Então tô indo. Já estou aqui, ó, com as flores. Na parte do mercado que tem as flores. E eu já falei várias vezes, em vários vídeos, que eu amo girassol. Então a pessoa poderá saber. Eu achei a coisa mais linda, super romântico. Então vai ser essa a flor que eu vou receber. Mudando das flores das rosas vermelhas. Eu achei lindo demais. Já que eu vou comprar, né, vai ficar na minha casa. Então sim, vou comprar essa. Vou comprar, vou escrever um bilhetinho. Agora que eu tenho que passar lá no caso, porque eu tenho que pagar, não é mesmo? Galera, seguinte, acabei de chegar em casa. Tô com as flores aqui, lindas, maravilhosas. E aí eu vou escrever um bilhete. Eu pensei em alguma coisa do tipo, adorei te ver ontem, podemos nos ver hoje novamente. Alguma coisa assim. O negócio é que eu não sei fazer letra de homem. Eu devia ter impresso, mas não vai dar tempo. Porque ele já tá chegando, ele acabou de me mandar uma mensagem dizendo que tava saindo de casa. Então, daqui a pouco ele tá aí. Vamos lá. Bom, galera, seguinte. Eu escrevi, adorei te ver ontem. Vamos jantar hoje assinado, B e um coraçãozinho. Então, eu vou dobrar e vou colocar com o clipezinho bem em cima, pra ele já ver direto o negócio. E agora eu vou lá na recepção, pedir pra galera da recepção. Depois que a gente vai chegar, esperar uns 15 minutinhos e já tocar aqui a campainha com as flores. Fechou? Bora, 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 bora. Vou lá na recepção. Olha lá. Ó o bilhetinho aqui do ladinho, bem visível. Pronto, galera. Já deixei com os meninos na recepção. Ó, já combinei com eles que assim que o João chegar, eles darem uns 10 minutos e subir com as flores. Tudo esquematizado. E eu tô nervosa. Toda a trollagem eu fico mais nervosa que a própria pessoa. Porque eu tenho muita dó de fazer essas coisas, mas é muito bom. Essa é a minha vida de atleta. Essa é a minha vida de atleta, não tô dando mais certo. Você vai aguentar mais. Meu Deus. Tá bom? Não. Não? Por quê? Eu tô com Deus. Me apanhando. Você apanhando. Ó o outro, pra mim, rapidão. Por quê? Por favor, até a gente vai me. Vamos, vamos tomar. Vou pegar o Flor. É? Flor. Ele cheirar essa flor? Não sei. Foi você? Não. Só pode chegar. Olha aí. Deixa eu ver. Oxi. Será que é de alguém, hein, Carolina? Deve ser fã. Ah, fã, né? Sim. Nossa, mano. Adorei te ver ontem, vamos jantar hoje. Eu não fiz nada, eu juro. Juro, sério mesmo. É sério, mano. Eu não sei de quem é. Você é real, mas é pra mim. Que é bonita, bonita. O que tá escrito? Adorei te ver ontem, vamos jantar hoje. Assinado B. Não parece. Onde você foi ontem? Eu não fui. Eu não saí de casa, mano. Eu tava falando contigo. Fui pra academia só. Cadê a minha? É sério. Eu fiquei falando contigo. Mas eu adorei te ver ontem ontem. Não sei. Não tenho nenhuma ideia. Não sei nem quem sabe o meu endereço. Você só foi na academia? Fui. Tem certeza? Sim. Eu não fiz nada, júlio, tá bom? Quem é de? Não sei. Mano, eu não sei mesmo. Você sabe quem é? Não sei, João. Porque a pessoa colocou, vamos jantar hoje. João, eu não sei. E você vai responder a pessoa como? Vai colocar, vamos jantar hoje, sim. E vai deixar a cartinha ali, que tá ali, na porta? Mano, eu não fiz nada. Porque se você não soubesse, a pessoa é burra. Então a pessoa é burra? João, eu não fiz nada. Não sei o que você não fez nada. Mas adorei te ver ontem. A pessoa falou porque adorou que o violador atingiu. A pessoa vai ter me visto na academia, vai ter me visto passar. E ela adorou. Mano, eu não sei, eu juro. Juro. Não sei. Você acredita em mim, né? Mas o que é estranho é esse, vamos jantar hoje. Por que ela colocaria, vamos jantar hoje, sendo que você não sabe quem é? Você iria responder como isso aqui, botar sim aqui na cartinha, jogar pela janela. A pessoa, magicamente, eu puro. E abrir a cartinha, tá sim. Não, eu não sei. Eu juro que eu não sei. Tem mais ninguém com medo daquele momento. Mano, é sério, Ju. Eu não sei, eu não tenho nem como te provar que eu não fiz nada. Eu saí de casa ontem, saí, sei lá, pode olhar a câmera do meu prédio. Eu saí, fui na academia, aí eu... Você o quê? Eu voltei um pouco depois. Depois do quê? Eu fui pra academia, aí eu voltei depois, logo depois. Você foi na academia e voltou pra casa. É. Cara, é melhor você me falar, logo. Não tem sentido pra você colocar vamos jantar e você não saber quem é. É melhor você me falar, porque eu vou atrás desse B aqui. Mas não tem, eu juro. Eu fui pra academia e eu demorei um pouco mais na academia. Que eu até te falei que eu tava chegando mais tarde. Calma. Mas você veio só pra academia? Eu só pra academia. Fala a verdade. Eu não sei. Você quer que eu faça o quê? O que você fez ontem? E quem é B? Você quer saber isso? Eu não sei. Vamos jantar. E a pessoa ia te mandar flor. Sabe onde você mora. Sabe o nome do seu apartamento. Mara, eu tô até suando, olha isso. Você foi pra academia? Uhum. Na academia você falou com quem a gente tem B. Só o Arthur. Que não tem B. E aí depois você voltou pra casa? Uhum. Ninguém. Tá, porque tu quer que eu faça? Você não fala a verdade. Mas eu tô te falando a verdade. Essa é a minha verdade. Tá, e aí? Vamos supor que chegou isso aqui, certo? Uhum. Tá, e aí? E aí eu quero. Como que você responderia isso? Vamos jantar hoje. Você ia botar o quê? Sim ou não e mandar um pom no correio? Do pom do Harry Potter. Ia passar aqui e você falar a tua rama. Não. Ah. Você ia chamar uma pessoa que é o B. Quem é o B? O que que você fez ontem? Fui pra casa. Também? Fui pra academia. Aqui na sua casa? Óbvio que sim. Óbvio que sim, João. Mano, o mais bizarro é que eu sei o que falo. Que girassol é uma das minhas flores preferidas. É sério. Quem que você conhece de B? Ah, várias pessoas. Breno, Bruno, Bernardo, várias pessoas. Adorei te ver ontem. Mano, ninguém manda um bagulho desse. De graça. Adorei te ver ontem. Sem ter acontecido nada. Adorei te ver ontem. Vou mandar o endereço da pessoa que eu... Ah, eu acho que eu vou colocar essa rua, esse número de prédio e esse apartamento. Ele deduziu tudo. Tá, tá. Beleza. Fiquei que ele mandou errado. Beleza, não. Não mandou errado. Se eu te contar a verdade, tu vai me perdoar? Vou. Vai mesmo? Vou te contar. Com certeza? Tenho de contar. Eu que comprei as flores. E eu que escrevi o bilhete. E eu que mandei fazer. E tem câmera lá atrás. Tu é, gostar? Desculpa. Não. É sério. Eu juro. Não. Eu juro. Tem câmera. Eu tenho toda a prova. Tá lá, ó. Tá atrás do negocinho. Não. Você acabou de botar a câmera ali só pra mim. Não. Claro que não. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. B de Bresolim. Gente, acho que ele ficou bravo. Acho que ele ficou bravo. Você ficou bravo? Triste? Não. Eu não fiquei triste. Mano, sabe o que é o mais engraçado? Que a gente não briga por nada. É tipo, acontecer um negócio desse, a galera pira. E a gente senta e conversa. Tá ligado? Tipo, isso. Eu tô nervoso. Não, você tá nervoso. Mas em nenhum momento você levou só a voz ou qualquer coisa desse tipo. E tipo, a gente levou, tipo, tu foi levando de uma forma que de uma hora ou outra tu ia tirar de mim mesmo. Tô mal até agora. Tô mal. Ui, que valio. Tem quanto tempo de vídeo? Você acredita agora? Quem vai ser colocado para agora? É. Você jura que você tá duvidando? Não, fui eu que comprei. Tem o vídeo inteiro. Eu comprando. Olha lá. Olha lá. Tomou o nosso. Qual que foi? Eu não tô nem mal por conta das flores, sabe? Porque tipo, você ganhar flores é tipo... Normal. Alguém ganhou flores, sabe? Sei lá, te deu flores. Tranquilo, caguei. Eu adorei te ver ontem. Cara, eu errei ainda. Porque eu deveria ter escrito, vamos jantar hoje de novo. Aí... Aí a campanha ia morrer. Aí ia ser pior. Aí ia ter ido embora. Você ia? Não. Eu não ia deixar. Sim, galerinha. Mais uma trollagenzinha nesse canal. O João... O João tá como? Não, tanto que quando chegou flores, eu fiquei de boa. Eu falei, nossa, ganhou flores. Nossa, mó bonita. Turismo de verão, vamos jantar hoje. É isso, galerinha. Terminamos aqui mais uma trollagem. Quem ficou até o final, comenta a hashtag flores, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Deixa seu like, se inscreve nesse canal, se inscreve no canal do João. Tchau!